Quando eu era apenas um toninhozinho, judiavam muito de mim. Me batiam, me jogavam bola de papel, me chamavam de peludão, de carpete, vários nomes. Dentre eles, o que eu mais detestava era Kiwi. Como é que era Kiwi? Peludo por fora, frutinha por dentro. Ei, redator, tá bom já, né? Enfim, por mais engraçado que pareça, bullying é uma coisa séria. Pode prejudicar toda a vida de uma pessoa, diminuir sua autoestima e levá-la até a depressão. Acho que todos viram o vídeo do menino australiano que se revoltou contra o bullying, que sofria bobagem de meninos da sua escola, ele decidiu revidar. E virou herói na internet e no coração de pessoas que sofriam como ele. Só não tiveram a mesma coragem. Em defesa dessas pessoas que sofrem com esse crime, vamos mostrar como se defender desses covardes. Na academia Fight Center, o treinamento é assim. Estamos com um assunto importantíssimo que eu acho que a maioria dos estudantes já devem estar sabendo, que é o famoso bullying. E aqui, na minha frente, Ki, um professor bem conhecido, Walter Broca. Walter, você é professor, faixa preta? É, professor faixa preta, terceiro grau. Fiquei campeão mundial de jiu-jitsu em 2002, campeão brasileiro, campeão brasileiro de submissão e também sou campeão de MMA. Na semana passada, vocês devem ter visto no YouTube um gordinho levando uma porrada do magrelinho. O gordinho pegou e bateu nele. Fiquei campeão mundial de jiu-jitsu. Isso aí, a primeira coisa é vir de casa, a educação começa em casa, só que quando você está fora de casa, você está sujeito a tudo. Então, a recomendação que eu daria foi que o seu filho procurasse como atividade de arte marcial, não para brigar nunca, mas para autodefesa. Para se defender então, né? Exatamente. Broca, qual tipo de arte marcial você indicaria para o pessoal que está assistindo a gente com relação a esse tipo de agressão, o bullying? É, com certeza o jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu, ele foi feito para o mais fraco, o ganhado mais forte, né? Que consiste em neutralizar o adversário e mobilizar ele no chão e fazer ele desistir. Já teve algum tipo de aluno que veio aqui na tua academia, que estava sofrendo essas agressões, bullying? Sim, já veio procurar na minha academia, né? E pessoas que sofreram bullying, bullying, e pessoas que não sofreram também, que os pais trouxeram por medidas de precaução mesmo, entendeu? Porque, além disso, a arte marcial, né, ela não serve só para você se defender, ela serve para você também aumentar a autoestima, né, melhorar a sua parte cardiovascular, entendeu? Então, você une o útil ao agradável. Professor Broca, ensina para a gente então, viu? Tá, então eu vou mostrar uma situação que é muito corriqueira, né, em agressão na rua, né, ele vai me atacar com um soco, eu vou usar uma projeção, né, e duas situações de finalização embaixo. Beleza, certo? Vamos lá. Então, meu oponente, tá, vai me atacar com um soco cruzado, tá, bloqueio para o meu braço, entra uma técnica de quadril, certo? Aqui, eu posso fazer duas situações, golpe traumático, tá, ou chave de braço. Como é que é o nome desse golpe, isso? Não tem. Não tem nome, vamos lá, vai. Defesa pessoal. Defesa pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vou mostrar uma mobilização, tá, onde você é dominado por trás, isso acontece muito com segurança de boate, bar, o cara vai te tirar do lugar, né, então é muito comum de usar esse tipo de mobilização, tá, usando os braços e a nuca. Vamos lá. Fez em cima dessa situação aqui, né, onde tá tentando me jogar pra fora, né, vou baixar meu braço pra quebrar essa pegada dele aqui, ó, certo? Quebrei o braço, agora a minha perna vai passar pra trás da perna dele, certo? E vou projetar ele pro chão, certo? Tá? Ok. Vou montar nele. E aqui, mesma situação, de ainda agora, posso usar o golpe traumático, certo? E posso usar a chave de braço. Golpe traumático ou chave de braço, ok? Broca, manda um recadinho pra galera da MTV, pessoal que tá te assistindo, vem pra sua academia, se matricular. Olá, pessoal da MTV, né, um abraço pra todos aí. Pessoal, violência, a gente totalmente contra a violência, tá? Nosso trabalho aqui na Fight Center é pra defesa pessoal, autoestima e qualidade de vida, certo? E a gente tá aberto aqui pra todo mundo, né, a gente trabalha com jiu-jitsu, boxe, maitai, E aí, que dor, né, personal, certo? Então, tô esperando a visita de vocês. Marquinhos, ó, Marquinhos, olha o golpe que o professor de luta livre ensinou, tu quer ver? Eu quero. Quer? Fala aqui. Não consegui, vingança, vingança.